Música Muito bem, o programa de hoje tem o prazer de receber a doutora Márcia Raquel. Ela é médica oncologista e está conosco hoje para falar sobre câncer, os vários tipos, tratamento, eficácia no tratamento. Quanto tempo dura um tratamento de doença? Ligue e participe ao vivo. Prazer te receber. Boa tarde, doutora Márcia. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui no programa. Espero que eu possa tirar algumas dúvidas aí do pessoal sobre o assunto tão polêmico que é câncer. Vamos começar dizendo para as pessoas de casa o seguinte, pelo amor de Deus, câncer não é sinônimo de morte. E tem pessoas que falam assim, a minha tia está com aquela doença. Que doença? Aquela doença que eu não gosto nem de falar o nome. Caramba, isso não é sinônimo de morte, isso não precisa te apavorar tanto. Tem tratamento e tem cura, inclusive, né, doutora Márcia? Então, cada dia a mais a gente observa desenvolvimentos na área científica com relação ao câncer. Tem se desenvolvido muito nos últimos anos. A gente sabe-se que ainda tem muito pra se desenvolver. Correto. Mas atualmente o câncer, principalmente quando o diagnóstico é precoce, a gente sabe que as taxas de cura são elevadas. Então, tem tratamento. O diagnóstico precoce é importante, né? E é lógico que cada caso é individualizado. O tipo específico de câncer, a idade do paciente, as comorbidades. Exemplo. Um câncer de mama que é muito comum entre as mulheres, ele é diagnosticado na fase inicial, ou seja, há tempo. O tratamento vai demorar aí cerca de quanto tempo? Um câncer de mama diagnosticado inicialmente, numa mulher, vamos dizer, uma idade em torno de 50 anos, o tratamento basicamente é feito por cirurgia. Sim. E depois, de acordo com o estadiamento, há uma complementação com hormonioterapia, em casos mais iniciais, ou quimioterapia e até radioterapia. Então, o tratamento longo pode durar, em média, cerca de seis meses, dependendo, igual eu comentei, do estadiamento, de cada caso individualizado. Você que é homem, você que está em casa, por exemplo, de repente você sente uma dor muito forte no canal da urina. E resultado, de repente você, até no momento de urinar, você apresenta sangramento. Você tem alguma dúvida? Quer tirar essa dúvida com a doutora Márcia? Você mulher, de repente você no exame, do autoexame, você toca na mama e percebe que tem um nódulo e de repente ele dói. Será que essa dor pode indicar ser um câncer? Quer tirar dúvida? Ligue e participe ao vivo, 3292-5835, 3292-5802. Enquanto você liga, eu vou te fazer uma pergunta, doutora Márcia. Por conta desta alteração do fator climático, nós temos os dias cada vez mais quentes e muitas pessoas precisam ficar expostas excessivamente ao sol. O câncer de pele, ele continua sendo predominante e ele pode aumentar a incidência? Com certeza, Antônio. A gente sabe, o câncer de pele, ele é o câncer mais comum. A gente sabe que a exposição solar, principalmente nos horários onde a radiação ultravioleta é maior, eleva muito o risco do desenvolvimento do câncer de pele. Então, o ideal seria a não exposição solar nos horários críticos e nos horários em que se é preciso a exposição solar, a utilização de filtros solares, proteções mecânicas, como um chapéu, uma camisa de manga comprida, para prevenir o surgimento do câncer. Inclusive, uma boa dica para você que é mototaxista, motofrentista, fica aí andando, está tudo exposto, o rosto, o pescoço, me ajuda aí, tá? Temos uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem e de onde? Nelson, de Uberlândia. De Uberlândia. Obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Linha Dura. Qual que é a tua dúvida? Pergunta aqui para a doutora Márcia Raquel. Doutora Márcia, bom dia. Bom dia, doutora Márcia. A gente está participando desse programa com vocês e vi a gente está participando de alguma dúvida nossa. A minha pergunta, doutora Márcia, é a seguinte, a questão da militariedade para pessoas que, nos dias passados, pais, que tivessem ter um problema com câncer, a questão, a possibilidade de parentes, futuros, netos, filhos, ter o mesmo problema? Nossa, a questão da iria dar essa pergunta boa. Obrigado, querida. Boa tarde, obrigada pela pergunta. A questão da hereditariedade é muito importante, porque o câncer, ele é uma mistura de uma associação genética, de uma herança genética e de fatores ambientais. Então, o componente genético é muito importante e as questões ambientais, o estilo de vida da pessoa, tabagismo, etilismo. Então, nos casos em que se tem uma história familiar positiva para câncer, a gente orienta a realização dos exames preventivos para diagnosticar o câncer. No caso da mulher, a mamografia a partir dos 35 anos. No caso do homem, é procurar o médico urologista e discutir a realização dos exames de próstata preventivos, colonoscopia após os 50 anos. E quando há uma história familiar num parente de primeiro grau com câncer de intestino, recomenda-se procurar o médico gastroenterologista e, às vezes, se indica até a realização de uma colonoscopia cerca de 10 anos antes do diagnóstico em que foi feito o parente de primeiro grau. Perfeitamente. Nós temos mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, José Francisco de Santos. Falamos com quem e de onde? José de Trava. Qual é o seu nome? José Francisco de Santos. José Francisco. Obrigado, Sr. José, pela sua presença ao vivo da cidade de Tiltaba. Eu queria falar com ela sobre que eu fiz uma cirurgia de ermas e deu problema no meio de piscina, a barriga está encheada direto e está dando problema na urina. De 100% eu estou urinando direto, está tomando água e urinando. E as pernas começaram a travar, travar e inchar. Olha, e tudo isso a partir de uma cirurgia de hérnia, que não é uma cirurgia tão complicada. Ou seja, não é alta complexidade, né? É. É importante a gente diferenciar. A hérnia não é câncer, né? Correto. Hérnia é uma entidade benigna que é corrigida, geralmente, através da cirurgia, quando há indicação. O que é importante é saber da idade dele, ele ter o acompanhamento médico regular, que de acordo com a idade, o médico assistente irá indicar os exames de rotina preventivos para de acordo com aquela idade. Correto. Né? Ok. Tem uma pergunta que está chegando aqui. Osteossarcoma é um tipo de câncer. Quem ligou está perguntando se tem cura. De certo, pegou o diagnóstico. É. Né? Abre. Naquela ansiedade, abre o exame antes de mostrar para o médico. Aí vê o nome e fala, nossa, meu Deus, eu estou morrendo. E às vezes não é isso, né? É. Então é importante, não só o osteossarcoma, que é um câncer do tecido ósseo, como os outros tipos de câncer também, sempre procurar o médico. Sim. Cada caso é individualizado, deve ser feita essa orientação médica, porque além do diagnóstico histológico, que é aquele feito por biópsia, a gente precisa também de uma série de outros exames complementares, como exames de imagem, exames laboratoriais. E o principal, a avaliação clínica do paciente, para a gente poder discutir tipos de tratamento, quais os tipos de tratamento acessíveis para aquele caso em específico. Então, sempre que o diagnóstico é precoce, as chances de cura são maiores. São maiores. Existem. Ok. Portanto, vale a dica para você de casa, seja homem, seja mulher. Está com problema de saúde? Ah, eu acho que eu estou com câncer, porque muitas pessoas da minha família teve câncer, mas eu estou com medo de ir no médico. Eu estou até com medo do resultado do exame, não tenho. Porque quanto mais cedo você for diagnosticado, se for câncer, você vai ser tratado mais cedo, vai prevenir a evolução da doença e as chances de cura são bem maiores e as chances de você ficar me assistindo no Linha Dura são de 100%. Bom demais? Muito obrigado a você de casa que participou, doutora Márcia. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Doutora Márcia Raquel, médica oncologista, nos dando o prazer da companhia no quadro plantão médico do seu Linha Dura. Excelente tarde para a senhora, doutora. Para vocês também, muito obrigada.